Como guia, a honra me cabe referenciar e com carinho exaltar o enlace matrimonial da Bruna, extremada e amada, e do Marcelo, honrado e libado e respeitado. 29 de julho, o arribol fulgurece, o dia amanhece, o sol prevalece, a natureza se mexe e se repeste, o colorido das flores cresce, o tempo aquece, em seguida entardece e a noite escurece. Antes, porém, uma solenidade acontece, o ambiente engalanhece, o casal festejado agradece, os presentes convidados e testemunhas engrandecem, os pais coruja, os pais coruja, manos e manas, avós e familiares, parentes, infantes e adolescentes se internecem. O sacerdote, pelo sacramento, une e abençoa, o beijo no oficial, como coroa, o canto é um encanto, a ave maria ecoa, a melodia soa, e é toda alegria, o sentimento de todos enriquece, que never se esquece. O aplauso da plateia deixa o novo casal feliz, como sempre quis. Ao alto, uma prece, que muito enaltece, os passos do precioso e valioso viver, fortalece. Presados nubentes, Bruna e Marcelo, que essa data querida em suas vidas, um continuado marco de felicidade perene seja. Prosperidade com ação serena, sucesso crescente, sempre mais saliente. Que o céu se levante, um olhar confiante para um futuro muito distante. O ensejo de carinho e apreço de todos, com o casal um par sem igual, reunidos louvoros merecidos. Com exultação, parabéns, e fugimos, não apenas neste instante, quando o coração de alegria mais forte palpita. Mas sempre, daqui em diante, Marcelo e Bruna! Aplausos 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 Aplausos